Fala galera beleza seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e mete o dedo nesse like aí porque o vídeo de hoje tá top cara hoje vou tá ensinando vocês a como ter esse WhatsApp aqui ó personalizado com essa cor gostou se liga só nessas outras versões que nós temos aqui para você e aí é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.